Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, mudando o jogo, Bradesco Prime Mudou a renda? Mudou os cartões? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira e aí eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né? consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black, né? estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né? porque eu fui liberado por 100 reais de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de 30 mil o Carbon Master K Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu, tchau galera gente, chegou chegando, hein? eu avisei nas lives que ia acontecer aconteceu dia 1º de abril, realmente houve a mudança no Bradesco Prime para a abertura da conta antigamente era 10 mil reais agora é 15 mil para abrir uma conta junto às agências Bradesco Prime tanto no digital quanto nas agências físicas do Bradesco Prime outra mudança significativa foi os cartões do Bradesco Prime que mudou também a versão Elo Nankin passa a ser comercializada novamente pelo Bradesco Prime já a versão Elo Nankin Diners Club ou atual o novo nome Elo Diners Club passa a ser comercializado apenas para os clientes Bradesco Prime Top Tier ou Private Bank uma vez que os cartões Elo Nankin Diners Club ou Elo Diners Club tem os melhores benefícios do que até mesmo o Visa Aeterno de metal quando você observa que os cartões voltado para o público private era o Aeterno então realmente não tinha lógica querer ter um cartão daquele somente por ser metal agora não você tem um cartão como esse o Diners Club que te dá acessos ilimitados ao Lounge Key titular adicionais e dois convidados pelo cartão então acaba que o Elo Diners traz aí benefícios como por exemplo o chip de viagem transfer urbano junto ao Elo e Elo Flex que você pode trocar seis benefícios pela bandeira e aí você pode junto ao Elo Nankin que é esse cartão que está aqui à minha esquerda esse cartão aqui esse aqui é o Elo Nankin esse será comercializado pelo público do Bradesco Prime e aí quando você clica no site do Bradesco Prime e você coloca cartões indisponíveis você vai encontrar esse cartão aqui indisponível tá então o Bradesco tirou ele de jogo ou seja para que não seja comercializados para o público Prime tá levando ele então para o público top tier e private no entanto os clientes que já tem esse cartão continuará com o cartão ativo vocês não tem que se preocupar com nada vocês podem ficar tranquilos enquanto o seu cartão estiver ativo você vai manter o cartão tranquilamente usando e abusando dos benefícios que o cartão te dá e já para os novos clientes a renda mínima para entrar no público Prime é 15 mil reais e para solicitar um novo cartão precisa ser cliente top tier do Prime ou Private Bank uma vez que o Elo Diners do Bradesco Prime é recheado de benefícios então quando você fala do cartão Supremo Elo Diners e o Visa Eterno você está falando de dois grandes benefícios e duas grandes instituições financeiras então realmente para que o Bradesco tenha essa mudança de produtos para um público e tirando de outro realmente ele percebeu que esse cartão aqui tem muitos benefícios e que o outro o Aeterno perante a ele não tinha muitas vantagens então porque que eu vou dar para o Prime esse cartão maravilhoso e para o top tier ou para o Private o Visa Eterno somente por ser de metal não tinha lógica isso né então realmente ele fez agora vamos conhecer rapidamente os benefícios desse cartão e os benefícios também do Visa Eterno renda mínima para ter esse cartão 20 mil reais atualmente agora para o público Private e top tier passa a ser através de investimentos junto ao banco pontuação no Brasil cada dólar gasto 2,2 pontos e fora do Brasil 3,3 pontos por dólar gasto desconto em cinemas teatro Bradesco também tem a renda para ir para o público Private então agora passa a ser investimentos então ou seja o cliente precisa ter investimentos provavelmente a renda 50 mil reais para o público top tier e também para o Private mais investimentos ao Bradesco Prime tá certo ou ao Private o cartão tem os pontos que nunca expiram e leva você para o programa Livelo tá certo onde no Livelo você pode trocar por pontos ou cashback você pode trocar por companhias aéreas como Latam Pes Esmaios Tudo Azul e outras mais além de serviços de troca de produto também o cartão te dá aí dois chips internacional por ano sendo 4 giga de dados mais 100 minutos de ligação para o Elo Diners Club e o cartão te dá dois transfer urbano até 150 reais para uso de viagens internacionais e através do Elo Flex você pode trocar os benefícios que o cartão tem e levando aos benefícios que você mais vai usar junto ao seu cartão Elo Diners Club do Bradesco agora vamos ao Visa Infinity A Eterno veja esse vídeo do A Eterno para que você conheça um pouquinho deste cartão de metal pense o que um cartão de crédito pode fazer agora repense conheça o novo cartão Bradesco Visa Eterno mais que um cartão de crédito uma nova experiência com benefícios especiais para você seu formato minimalista remete a uma obra de arte ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal atento ao conforto do seu cliente o cartão Bradesco Visa Eterno oferece acesso a salas VIP dos principais aeroportos do Brasil e do mundo proporcionado um serviço de luxo ainda em solo comprar com ele é ainda melhor você não tem limite para estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram além disso você conta com um serviço de atendimento personalizado um assessor a sua disposição quando precisar e para que o seu momento ao viajar seja especial o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eterno e seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva inovadora e eterna o cartão de dar acesso ilimitado para você e para os adicionais e 12 convidados por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key sendo que você não vai pagar nada 12 acessos para convidados titular e adicionais ilimitados junto ao cartão Visa Infinity a Eterno de metal o cartão de dar acesso também aos Lounge Bradesco você não paga nada para entrar nas salas VIPs que o Bradesco tem o cartão possui um sistema de concierge 24 horas exclusivo para este cartão o cartão possui uma promoção exclusiva até 31 de 12 de 2021 4 pontos por cada 1 dólar gasto no Brasil e no exterior e os pontos desse cartão nunca expiram e são transferidos para o programa Livelo onde você pode trocar os pontos por pontos ou cashback além disso o cartão traz todos os benefícios do Visa Infinity conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo anuidade do titular 1620 para esse cartão Visa Eterno uma das mais caras do Brasil na atualidade você pode ter 3 cartões adicionais totalmente grátis a partir do quarto cartão vai pagar metade 50% portanto está aí para vocês os dois cartões supremo agora do Private Top Tier e Bradesco Private o Elo Diners Club e o Visa Eterno de metal do Bradesco está aí a novidade para vocês aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de ouro para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus amém